No interior do Paraná, um delegado fez um acordo com quem deveria estar atrás das grades. E aí, o que aconteceu? São os próprios presos que vigiam a cadeia. A cadeia de Vaiporant tem capacidade para 34 presos, mas é ocupada por 100. Lotação máxima para uma segurança mínima. Aqui não tem carcereiro. Para evitar fugas, o delegado fez um acordo com os presos. Então, liberou o espaço nos corredores para aliviar o aperto dentro das celas. Em troca, ganhou a promessa dos detentos de que não tentariam fugir. O delegado diz que confia no acordo, até porque não tem outro jeito de cuidar da delegacia. Além dele, trabalham apenas um escrivão e dois investigadores. Acho que a situação, ela seria, como se não fosse trágica, né? Porque nós temos que recorrer a esse artifício de fazer acordo com o próprio preso. Realmente, demonstra realmente que a vulnerabilidade do nosso sistema carcerado.